e fala aí galera beleza sejam todos muito bem-vindos ao canal essência x meu nome é Luiz Henrique estou aqui galera com o jogo GTA 5 ou galera vim fazer aqui um tutorial extremamente rápido aí para ajudar vocês só espera só peço por favor que vocês não se esqueçam de me ajudar também deixando seu like e se inscrevendo no canal a sua ajuda também é muito importante bom galera vim mostrar aqui para vocês como comer lanche rapidamente como colocar o colete rapidamente sem precisar entrar no menu de interação bom talvez você que esteja assistindo agora talvez você saiba como que faz mas tem muitas pessoas que não sabem né eu não tenho muito tempo que eu aprendi a fazer isso tá parece ser uma coisa bem simples e era para ser simples mas a gente acaba não percebendo não prestando atenção como vocês podem ver meu personagem tá toda arrebentada aqui né E aí essa é a hora que a gente precisa utilizar é comer ali o lanche rapidamente para restaurar a nossa vida e usar o colete rapidamente para gente conseguir muitas vezes conseguir finalizar uma missão passar uma missão passar uma missão beleza então é bem simples aqui você vai segurar a tecla tab aí do seu teclado tá você não sabe qual que é a tecla tab aquela tecla que tem uma seta para a direita e uma para a esquerda tá tem duas setinha nessa tecla uma seta para a direita outra para a esquerda ela fica próxima da tecla ESC que a primeira do lado esquerdo lá do seu teclado tá ela fica próximo tá então você vai segurar essa tecla e vai apertar a tecla a tecla C aí do seu teclado várias vezes até restaurar todinha ali a vida do seu personagem que ele vai comendo lanche tá não mostra ele comendo é claro mas ele tá comendo aqui ó bom ela não há lanches disponíveis eu preciso comprar mais lanche para poder restaurar toda a vida ali porque o meu lanche acabou por isso que eu não consegui restaurar tá e para colocar o colete rapidamente galera também é quase a mesma coisa tá você vai segurar a tecla tab tá só que agora em vez de você apertar a tecla C você vai teclar você vai apertar a tecla V e pronto ele já já colocou o colete como vocês podem ver ali tá certo bem simples né galera mas tem pessoas que não sabem bom aproveitando que eu tô nesse vídeo aqui eu vim para aqui galera para esse local aqui porque eu tava fugindo da polícia tá eu precisava perder um pouquinho ali da minha vida para mim poder mostrar para o pessoal como que faz porque senão eles não vai ver ali a minha vida é restaurando quando eu comei o lanche aí eu peguei é troquei tiro com os policiais aqui no jogo e aí quando tava com pouca vida eu peguei vim para cá beleza mas então seguindo aqui vou aproveitar galera vou mostrar uma coisa aqui para vocês e no caso esse daqui não tenha não tem tecla de atalho aqui você vai ter que ir no menu de interação também você sabia que dá para vocês como você comprar todas as munições do seu personagem é de todas as armas de uma só vez sem precisar ir lá na molecha esse daqui eu acho que todo mundo deve saber né mas para quem não sabe vai ficar sabendo agora você vai apertar a tecla M aí né vai entrar nesse menu de interação no menu de interação você vai vir aqui inventário e aqui você vai em munições tá e aqui ó um tipo você vai colocando para o lado até aparecer todos quando aparecer todos você coloca para baixo e aí vai ter aqui ó munição completa e você vem aqui compra todas as munições de todas as suas armas tá o meu no caso aqui não vai dar para mim comprar porque o meu personagem tá falido gastei todo o dinheiro que ele tinha comprando cosaca helicóptero etc beleza então essa aqui é mais uma uma dica para vocês mas tem outra coisa que eu posso também tá informando todos vocês a tá para vocês que não sabe galera a o dinheiro que você ganha com do seu pão supor que você tenha dois personagens eu vou supor eu fiz as missões aqui com esse meu personagem aqui consegui um monte de dinheiro fazendo as missão só que eu não quero comprar as coisas para ele eu quero comprar para mim a outra personagem tá porque no caso tenho dois eu tenho rick que esse personagem aqui eu e tenha uma outra personagem que a lariane tá então eu quero comprar alguma coisa para lariane mas só que aí eu tenho dinheiro só com rick para que eu consiga utilizar o dinheiro com ela é do rick com a lariane eu tenho que vir aqui ó internet o dinheiro de serviço mês bem que tá não é se for e que não tá galera é mês bem e eu vim aqui no principal e aí eu faço e eu vou lá e deposito todo o dinheiro que o rick tem tá na conta como eu não tô rick tá falido não tem nada não tem como depositar mas aí vai aparecer a quantidade de dinheiro do seu personagem você clica em cima e deposita e aí é só você trocar de personagem que a sua outra personagem ou seu outro personagem vai conseguir utilizar o dinheiro desse personagem atual beleza bem simples eu tô fazendo isso eu tô passando essa informação aqui também galera parece ser uma coisa bem besta né talvez a maioria saiba mas tem gente que não sabe ainda eu vi gente indo no banco tá naquelas naquelas lojinhas que tem um local para fazer depósito tá no caixa eletrônica aqui no jogo tá é sério gente indo no caixa eletrônico e e indo lá para poder fazer o depósito dinheiro e não tem não precisa disso é só você vir aqui no aplicativo e lá no em dinheiros e serviço e no base bank aqui embaixo tá e aqui você já faz o depósito beleza outra dica aí e talvez vai ajudar vocês a galera não é ridículo não saber as coisas afinal eu só sei porque eu também aprendi eu também não sabia tá certo então talvez você que esteja rindo aí falando poupa tem cara que não saiba disso né é uma coisa tão besta mas todo mundo tem que aprender cara é a vida a gente nasce sem saber nada a gente aprende tudo com o decorrer do tempo e uma das coisas é as coisas aqui do jogo também a gente também aprende com o decorrer do tempo beleza eu espero ter ajudado alguém aí algum de vocês e é isso galera só não esqueça de me ajudar também deixando seu like e se inscrever no canal vou ficando por aqui até a próxima valeu fui bom Obrigado.